Beleza galera, tamo aqui no Instagram aqui do Duarte, galera, criador de jogos aí, desenvolvedor de jogos 3D, certo? Ele tá com o Instagram novo, galera, e o X Games, e eu quero mostrar pra vocês o jogo que ele vai tá lançando aí, galera Junto com as atualizações aí do Elite Motovlog 2, pra quem não sabe aí, quer dizer, desculpa galera, Elite Motovlog não É, Motovlog Brasil 2, galera, Elite Motovlog aí, ou do SEB É, galera, agora eu tô comentando pra vocês, mostrando o jogo, o novo jogo aí, o novo jogo dele Certo? Que vai ser aí o Baixos Brasil 2 Dá uma atenção na interface do jogo, galera, olha que top, vai ter personagem, vai ter tipo um nível aí, galera Vai ter personalização alta aí de carros, certo? E o primeiro carro que ele postou aí foi esse golzinho aí, quadrado Dá uma atenção, família, que top, hein? Aqui tem as motos que vai vir, né, no Motovlog Brasil Aí tem as fotos aqui, aí ele postou essa saveira, galera Olha que top também essa saveira aí com teto solar Show, família E tem essa apresentação aqui do som, galera Olha o som levantando, olha que top Igual a gente tem aí na vida real, basicamente Uns projetinhos aí, paredãozinho de 12 polegadas aí Alto-falante de 12 que toca demais, galera Toca forte Ele mostrou aí no Baixos Brasil 2 Esse carro, galera, suspensãozinho em ar aí vai ter também Top demais, galera E esses dias, galera, ontem Foi ontem ou antes de ontem? Dois dias atrás ele postou esse carro aqui, galera Que vai ser tipo um Celta Olha que top, família Vai ser muito show aí, certo? Vamos tirar aqui a música para não dar direitos autorais, né? Vamos ver os comentários aqui O pessoal gostou demais, ó Mas tá falando bastante aí também da atualização do Motovlog Brasil 2 Que vai estar saindo em breve, certo? E é isso, família Vou soltar o vídeo aí para vocês Depois vou comentar aí sobre umas motos aí, galera Que ele postou nos stories aí Só nave Fazendo votação para ir para o jogo no Motovlog Brasil 2 Vou soltar para vocês aí no jogo, família, certo? Quer dizer, no vídeo Fazer um vídeo aí específico mostrando as motos, certo? Tamo junto, família Amassa no like aí No canal do Luke aí Sempre tem as notícias tops aí para vocês Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo